Meus irmãos Era uma moça rebelde, não ouvia os seus pais Ela sempre preferia dar ouvido a Satanás A igreja de sua mãe estava em festa aquele dia Sua mãe emocionada convidou com alegria E ela então não aceitou o convite seu A moça enraivecida para sua mãe responder Mãe, eu não quero ser mais crente Ainda sou muito jovem para estar com essa gente Só aceito o seu convite para não ver a senhora descontente Hoje eu vou procurar um baile porque quero dançar Ora, eu quero me divertir Nem que o baile seja no inferno Mesmo assim eu quero ir Sua mãe foi para a igreja e pediu coração Para deu da temência aquele negro coração A igreja toda chorava Quando aquela mãe falou Que a filha tinha saído Da presença do Senhor Naquele mesmo momento A moça saiu de casa Procurando aquele baile Que queria e desejava De repente em sua frente O moço se apresentou Para o baile no inferno O moço lhe convidou Pronto, estou aqui Quem é você? Não te conheço Ora, como não me conhece Você mesmo me chamou? Estou aqui para te levar ao baile no inferno Que você tanto falou Este moço era o diabo E com ela insistia Vamos agora no baile Que você tanto queria A moça ficou assombrada Lembrou o que sua mãe falou Naquela mesma hora Por Jesus ela aclamou Senhor Jesus Teu sangue tem poder Repreendo o diabo agora E faça desaparecer Perdoa a minha desobediência Só tu, Senhor Podes me valer O diabo então sumiu A moça pra casa voltou Pegando a bíblia sagrada E foi pra casa do Senhor Contando o que aconteceu Chorando de emoção Pelo sangue de Jesus foi salva E o poder da oração Jesus Cristo subiu para o céu Ele foi preparado um lugar Para mim e para você E para todos que nele crer Em meu amigo A Jesus a aceitar Ele está te convidando Ele quer te salvar Jesus virá Jesus virá para nos levar Para a sua glória Onde iremos habitar E para sempre Viveremos sem amor Com Jesus Cristo Nosso Salvador Em meu amigo A Jesus a aceitar Ele está te convidando Ele quer te salvar E para os salvos que gozo há de ser Quando o Cristo no céu manifestar Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo grande gozo vamos ser Pois com Jesus vamos morar Vem meu amigo Vem meu amigo A Jesus a aceitar Ele está te convidando Ele quer te salvar Muitos vão procurar Muitos vão procurar Muitos vão procurar se salvar Mas não podem porque vão ficar Ficarão lamentando e chorando Não quiseram a Cristo aceitar Vem meu amigo A Jesus a aceitar Ele está te convidando Ele quer te salvar Vem meu amigo Vem meu amigo A Jesus a aceitar Ele está te convidando Ele quer te salvar Vem meu amigo A Jesus a aceitar Eu fui lavada e purificada Pelo sangue de meu Jesus Na cidade santa está meu lugar Que Ele preparou Lá no céu de luz Bem certa estou Não vai demorar Pra com Jesus Eu me encontrar O tempo já se aproxima Em breve Jesus Irá nos buscar Santificada Santificada hoje eu estou Como o seu sangue me comprou Jesus Por seu poder Por seu poder eu fui libertada Deixei o pecado Teve para a luz Grande certeza Jesus já me deu De receber o meu galardão E vou alegre, feliz e cantando Pois vou caminhando pra bela sear Ao meu amigo faço esse convite Pra ser feliz Pra ser feliz Assim como estou Entrega o teu coração E terás perdão Do teu salvador Tu verás Que alegria Terás noite e dia Sendo um cristão Tu serás abençoado Deixando o pecado Ter a salvação Eu vou contar o que passei Em minha vida Eu era triste Pois não tinha um salvador Por muito tempo Que louco Eu pagava Não conhecia As maravilhas Do Senhor Um certo dia Recebei Um convite Para que eu fosse A casa do Senhor E foi assim Que transformei Que transformei a minha vida Que hoje Que hoje vivo Era perverso Era perverso E enganoso Não conhecia Não conhecia O amor Do Salvador Até que um dia É perverso Neste mundo Neste mundo Eu não tenho Mais prazer Pois Jesus Cristo Seja perdoado Seja perdoado Seus pecados Que com Jesus Vossa morada Vossa morada Em Cian Seja perdoado Seja perdoado Irmãos queridos Irmãos queridos Vamos todos preparar Pois não sabemos A hora que Jesus Vem nos buscar Neste momento Só Deus pode confirmar Devemos todos esperar Pois Jesus Pois Jesus Não vai tardar Estamos vendo Os sinais A ser cumpridos Irmãos Devemos vigiar E orar Pra não cair Grande a cição Neste mundo Haverá Aqueles que não tem Jesus Para sempre Sofrerá Irmãos queridos Jesus Manda vigiar Pois virão Os falsos Cristo Para o seu povo Enganar Vem pra irmãos As palavras Do Senhor Quando isso Acontecer Detendo Devemos Já Lorar Irmãos Depois Desses Acontecimentos Para quem Não tem Jesus Haverá Grande Lamento Eles Verão Deus Seu povo Recolher Eles Ficando De fora Para sempre Irão Sofrer Pedro E João Dois Discípulos Do Senhor Irão Junto ao Teto A hora Da oração Todos os dias A Deus Iam clamar E ali Sempre Encontrava Um coxa Esmola 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 O coxo Ao ver Os discípulos Que entravam Para o Teto A hora Da oração No mesmo Momento Ele Pôs Se aclamar Daimê Uma esmola Disse a Pedro E a João Para o coxo Pedro e João Falou assim Não temos Pra dar Nem ouro Pra te dar Mas o que temos Isso nós te damos Em nome de Jesus Levanta e vai andar Os discípulos Estavam cheios Do poder de Deus O mando O coxo Pela mão O levantou E foram Para o templo Provando Ao Senhor Pois naquele Momento O Senhor Todo libertou Ao meu amor Amigo Que adora A imagem De escultura Eu te convido A ler As santas Escrituras Livrou de Salmos Apocalipse E outros Mais Ele te explica O que a idosa Te faz Suas imagens Suas imagens São de ouro E de prata De alumínio Madeira Cobre e massa São obras São obras São obras falsas E laços Para a sua alma Porque nenhuma imagem De escultura Salva Olhos tem Mas não poderão te ver Tem suas mãos Tem suas mãos Mas não podem proteger Pouca tem Mas não poderão falar Sem o poder Ela tem Pra te salvar Meu amigo Removador Teu coração As referidas Destas pequeninas Prazer E se preste Atenção Na exortação Adorar Jesus De todo Coração Querido amigo Vou deixar Este aviso Tome sua cruz E vamos Caminhar Com Cristo Nenhuma imagem Tem poder Pra te salvar Mas no juízo Elas vão Te condenar Ela está Aqui no mundo tudo é passageiro Trovas e lutas para nós terminará Jesus foi preparado aos seus herdeiros Lugar na glória com Jesus vamos morar Vamos morar, vamos morar No céu um dia com Jesus vamos morar Vamos morar, vamos morar Temos certeza que no céu vamos morar E brevemente este dia chegará Para o salvo grande gozo a dizer Porque as lutas deste mundo o fim darão E os remidos com Jesus irão viver Vamos morar, vamos morar No céu um dia com Jesus vamos morar Vamos morar, vamos morar Temos certeza que no céu vamos morar Neste dia com Jesus nós subiremos Grande gozo jamais devemos de passar Então com Ele para sempre reinaremos E com os trajes lá no céu vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar No céu um dia com Jesus vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Temos certeza que no céu vamos cantar Se tu levanta de mão Amanhã e na hora de amanhã e na hora de Que proteção tu pode ter contra o inimigo Quando Ele vir te oferecer a vaidade Vais aceitar Vais aceitar Pois que está desprevenido Tu se esquece que este mundo é enganoso E não se lembra que Ele quer te iludir Se a coroa que Deus te deu tão preciosa Tu irás trocar pelas belezas daqui Se tu é crente e não gosta de ler a Bíblia A tua alma está sem alimentação O inimigo vai aproveitar a sua fraqueza Fazendo tudo pra ganhar teu coração E se tu lembra que este mundo é enganoso O inimigo está querendo te tragar Pela tua alma Ele está muito ansioso Mas Jesus Cristo tem poder pra te livrar Chegando o Evangelho Chegando o Evangelho As almas vou ganhar Chegando o Evangelho Eu venço a Satanás Chegando o Evangelho Que salvação nos traz Chegando o Evangelho No céu eu vou morar Para os pecadores Eu quero anunciar O Evangelho Santo O que nos satisfaz Se com Deus quiseres No céu eu ir morar O Santo O Santo O Santo O Evangelho Tem que aceitar Deus é o Rei da terra Deus é o Rei do mar Deus é o Rei da glória Deus é o Rei da paz Ser do meu amigo Se com Deus quiseres ir ao céu Pra morar com Deus Tem que ser fiel Eu deixei Eu deixei o mundo E os seus encantos Aceitei o Pai O Filho O Espírito Santo Eu deixei o mundo Para o céu eu vou Vou morar na glória O meu Salvador Amor Vamos valorizar o dom que Deus nos tem dado Se o teu é de orar, você deve ter cuidado Se o meu é de cantar, eu zelo por todo lado Porque a obra é de Deus e o dom que ele nos deu Não pode ser desprezado Se tu recebeu um dom e por ele não zelou Tu fez como aquele homem que seu talento enterrou Talento que Deus nos dá, não devemos enterrar Pois se foi Deus que nos deu Vamos grandear com ele para se multiplicar Se você tem dom de pregar Quem te deu foi o Salvador Para levar a mensagem aos corações pecadores E ganhar almas para Cristo Pois ele é merecedor Na cruz ele foi pregado E pagou nossos pecados Padecendo grande dor Foi mandado do Pai O Filho de pura verdade Que derramou o seu sangue Para salvar a humanidade Foi julgador como o meu No Calvário padeceu E para o céu subiu Todas as coisas se cumpriu E esse dom ele nos deu Que derramou o seu sangue Que derramou o seu sangue Não sedude o coração Foi Jesus quem nos falou Credo em Deus também em mim Foi as palavras do Senhor Voltarei para buscar Todos os que querem em mim Levarei para morar Comigo no eterno lar Para sempre serás feliz Eu vou preparar o carro Para todos os filhos meus Jesus Cristo disse assim Para os discípulos seus Lá na casa de meu Pai Amorada pra você Essas palavras de amor Quem disse foi o Senhor Para todos que nele creem Jesus disse eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém surgirá ao Pai Se não for por Jesus Cristo Jesus é a nossa porta Por ele vamos passar Se você não me converter Se a Cristo não aceitar No céu não terá lugar 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 No céu não serás por Ele No céu não terá lugar em 33- Poland